Olho pra cruz e vejo em ti Imensidão de amor que me constrange Que me constrange Obrigada, meu Deus Se entregou em meu lugar Me deu direito a vida Morreu por me amar Aleluia Viveu por me amar Eu vi os meus pecados perdoados pelo sonho de Jesus Ali eu fui curado, atraído pela força desse amor Eu já não sou o mesmo desde quando Se entregou naquela cruz Se entregou naquela cruz Todos os meus medos Todos os meus erros Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo que me impede De ser como tu és, Deus Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Eu vi os meus pecados perdoados pelo sangue de Jesus Ali eu fui curado, atraído pela força desse amor Eu já não sou o mesmo desde quando Se entregou na cruz Se entregou naquela cruz Se entregou naquela cruz Eu sou grata, meu Deus O sacrifício da cruz O sacrifício da cruz não foi vão Foi pra resgatar a minha e a tua alma Todos os meus medos Todos os meus erros Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo que me impede De ser como tu és, Deus Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Todos os meus sonhos Todos os meus planos Todos os meus planos Eu já deixei na cruz Você pode dizer isso hoje? Minhas vaidades Minhas próprias verdades Eu já deixei na cruz Todos os meus sonhos Todos os meus sonhos Todos os meus planos Todos os meus planos Todos os meus planos Eu já deixei na cruz Eu já deixei na cruz Minhas vaidades Minhas próprias verdades Eu já deixei na cruz Todos os meus unidos Todos os meus planos Todos os meus erros Todos os meus Eu achei na cruz Tudo que me impede De ser como tu és, Deus Eu league na cruz Eu deixei na cruz Todos os meus medos Todos os meus erros Eu deixei na cruz Eu deixei na cruz Tudo o que me impede De ser como Tu és, Deus Eu deixei na cruz Eu deixei na cruz